Bem, foi uma infelicidade eu ter queimado dois saltos, mas foi super legal o desempenho dos brasileiros. A gente pegou várias finais, talvez tenha sido um dos melhores mundiais já da história do Brasil, por tantas finais. E por uma medalha também inédita, que foi a da Fabiana Müller. Então acho que a gente está de parabéns.